Paula, você morava nessa ocupação há quanto tempo? 10 anos, 2 meses E como que foi? O que aconteceu? A gente começou a escutar um barulho, nós estávamos dentro de casa Começou a escutar um barulho, nós pensamos que era tiro Foi um olhar na janela, quando meu filho falou que era fogo no quinto andar Aí o que aconteceu? Meu filho pegou e saiu pra cima Avisando todo mundo, ele falou Mãe, desce com as crianças, avisa todo mundo que está pegando fogo no prédio Teve gente que ficou lá dentro que não deu pra salvar Aí a gente saiu, conseguimos tirar os idosos, crianças Que nós pudemos salvar, a gente salvamos de lá de dentro Mas isso daí foi um desperdício, porque a gente paga aluguel aqui, entendeu? Mas quem fez isso, nós sabemos já quem fez isso Porque os coordenadores aqui sempre ajudaram a gente, entendeu? E essa ocupação, ela é uma ocupação que ela existe há 10 anos E como que ela era organizada? Era bem organizada, porque tinha coordenadores Não entrava todo mundo, entendeu? Não entrava todo mundo Só entrava quem era do prédio E tinha porteiro, segurança, a porta era fechada Só entrava quem era do prédio E quando chegou aqui o pessoal pra assistência social? O que eles estão falando? Eles vão levar vocês pra algum lugar? Eles queriam levar a gente pra um albergue Só que a gente não quer ir pro albergue, entendeu? Ele falou, a gente vai distribuir colchões Vai distribuir fralda, leite pras crianças E eles realmente estão fazendo isso A senhora trabalha? Trabalho, eu sou doméstica Sabe quantas famílias mais ou menos estão aqui agora? Nós somos, aqui eu não tenho noção de quantas famílias não E no prédio? No prédio eu não tenho noção Mas nós somos de umas cento e poucas famílias Ou mais, eu acho Eu acho que é muito mais Uma duzentos e poucas famílias nós somos Porque tinha até o décimo primeiro andar Obrigada, Ana